Aí aí galera, beleza? Voltamos aqui com In Sound Mind galera. Eu dei uma... Quando eu fechei o jogo ontem, o jogo meio que parou... Parou um pouquinho atrás, né? Eu tive que voltar e pegar uns itens aqui, ó. Isso aqui é 50 centavos, isso aqui é 1 real, isso aqui é 2 reais. Qual que era o de 2,50? Esse aqui era o de 5, não era? Tinha uma caixa registradora que tinha que depositar. 2,50 esse aqui, ó. 2,50 abriu. Uma moeda. Caralho. Tá, seguinte galera. Tem um carrinho que a gente coloca essa moeda. Não é? É aqui. Vamos colocar a moeda aqui no carrinho. Coloquei, ei. Ei carrinho. O que que tem aqui? Vitalix aumenta a vida cada 3 comp... Caralho, legal. Ah lá, aumentei minha vida máxima. Interessante. Tá, seguinte. O espelho mostra onde tem mais coisa pra gente usar, né? Ahn... Tá. Tem espelho pra cá, mas eu não sei se a gente consegue usar o espelho daqui. Fica de costa. Aê, pronto. A gente podia ter colocado uma moeda aqui dentro também, não é? Droga. Ah, tem coisa pra cá, ó. Mas a gente não consegue passar pra cá. Ai, porra. Porra, o carrinho se mexendo sozinho. É ela. É ela. Vai embora. Caralho, mano. O carrinho... O carrinho se mexendo sozinho. Era ela, cara. Tá, eu vou embora. Eu vou embora daqui. Eu vou pro outro lado aqui. Tá, vamos dar uma olhada aqui na sala. A gente tinha parado aqui ontem. O jogo teve... Eu tive que dar uma... Uma olhada um pouco mais atrás. 10% de bateria. Aqui, se eu passar, vou tomar choque e vou morrer, né? Telefone. Telefone ruim. Vamos pra esse lado aqui. Tinha aparecido alguma coisa aqui no... No vídeo passado. Acho que era um... Um corpo ou um fantasma, sei lá. O que que tem aqui? Vamos dar uma olhada aqui nesses armários aqui. Sala do gerente. Sala de aprimor... Sala de quê? Monitoramento. Não vou pegar bateria agora. Vamos lá. Relatório, blá, blá, blá. Na tarde da quarta-feira... Ah, esse aqui eu li no vídeo passado. Da mulher que morreu aqui no mercado. Bora atender. Beleza. Esse telefone foi pra mim. No caso... Pra eu que sou... O doutor, né? Da menina. Vamos olhar pra cá. Nada. Nada, né? Dá uma olhada aqui dentro, na sala de monitoramento. Não tem energia. O que que tem aqui? Ah, graças a Deus... Ah, isso aqui eu li ontem. Meu grande intelecto. Eu nunca vou esquecer o código do meu cofre, já que ele tá embutido e escondido pelas lentes de uma câmera de segurança. Ah, beleza. Então, se eu conseguir ver as câmeras de segurança, eu vou conseguir ver o código do maluco, né? Provavelmente. Código do cofre aqui. Tá bom, vambora. Eita porra. Ai, caralho. Alguém passou lá, eu vi. Eu vi alguém passar por ali, mano. Esse é o outro lado aqui da porta. Ah, mais uma pílula de vida, ó. Telefone. Cara, dá pra acreditar nessa aposta de CFTV. Ela precisa mesmo ficar vigiando a gente o tempo todo. É provável que esse maníaco por controle consiga me ver escrevendo isso no escritório dele. Vai ver os funcionários antigos roubando da registradora dele, mas a gente não é assim, certo? É. Os funcion... Eita porra. Eita porra. Porra. Lanterna deu um defeitinho, né? Ai, caralho. Nossa, eu passei bem... Bem perto e já perdi vida. Deixa eu encher vida. Tá, vamos voltar aqui e pegar a pilha que ficou aqui em cima. Pronto. Vamos lá, vamos continuar explorando o lugar. É, eu já tenho minha arma, né? Morreu. Caramba, mano. O bicho não morre na hora, não. Tem que tomar um monte de tiro pra morrer. Passar longe do negócio. Aí, consegui. Beleza. A tal criatura que a gente viu estava escondida foi pra lá. David, seu idiota. Você esqueceu de bater seu cartão na máquina de novo. Você é burro assim mesmo? Eu coloquei ele no seu armário. De novo, Inês. É. Eu não tenho o cartão que eu preciso pra abrir aqui. Sala de energia. Ah, é aqui que liga, porra. É aqui que liga energia, não é? Instruções do quadro de luz. Esse quadro de luz está ligado aos seguintes cômodos. Escritório, E, G, Gerência, C, Corredor, F, Sala dos Funcionários, S, C, Sala do Compressor. Use cada alavanca para ativar a energia do cômodo correspondente. A energia é distribuída de esquerda pra direita do quadro de luz. Cuidado se houver um problema elétrico dos cômodos. A direita dele não receberá energia até que a eletricidade do cômodo defeituosa seja desligada. Ok. Ah, peraí. Tá, beleza. Liga aqui. Liga aqui. Tá. Desliga aqui, então. Liga aqui. Desliga aqui. Desliga aqui. Liga aqui. Não, pera. Opa, peraí. Ah, peraí. Beleza. Tá, o problema é aqui no canto. Liga aqui. Liga aqui. Tá bom. Aqui liga aqui. Então, desliga aqui. Ok. Desliga aqui. Não, não é. Aqui? Aqui liga. Beleza. Pera, mas tá... Ai, porra. Velho. Mano. Cara. Caralho. Que porra foi essa, cara? Tomei um... Cara, tomei um susto, velho. É, tá foda aqui, mano. Descobri qual que é o certo de ligar. Beleza. Pra cá. É, me parece que tem uns que não vão ligar de jeito nenhum, cara. Tá, vamos deixar esses aqui do meio ligado. Fodas. O C é o quê? Corredor. Tá, no corredor não tem que ter luz, né? O O é o quê? Não, pera. Tem isso aqui? Qual que é esse aqui? Tá. Tá. Tá, vambora. Vamos dar uma olhada aqui. Por que não? Beleza, tá bloqueada pelo outro lado. Tá, será que aqui desse lado aqui já tá... Já tá... Tranquilo de passar? Tá, vamos desligar a luz da sala dos funcionários. Qual que é a sala dos funcionários? É o F. Ué, não tem F aqui, cara. Não tem F aqui. Tá, desliguei a luz da porra. Meu Deus do céu. Vamos lá. Ah, pisei na merda ali. Desliguei a luz da porra toda. Aí, parece que... Parece que deu meio certo aqui, né? Eu não tenho moeda pra colocar aqui. Vestiário. Enchi vida. Filha. Não tem chave aqui. Vai, porra. Ah, mano. Olha... Ah, mano. Chave do armário. Porra, olha... Olha o susto, velho. Vai daqui, porra. Vai daqui, seu cachorro. Ah, esse é o cartão da... Eita porra. A estátua fazendo joinha. É muito engraçado, mano. A estátua fazendo joinha. Eu vou te enxerar. Print. Caralho, mano. Beleza, a gente tem o cartão perfurado, né? Esse é aquele tipo de cartão que o funcionário que vai bater ponto usa. Ai, caralho. Tem um bicho aqui. Tem um bicho aqui. Nossa, cara. Que susto, cara. Do nada esses bichos de novo aparecem, porra. É aqui, não é? Ah, está sem energia, porra. Sala do compressor, SC. Eu tenho que fazer a sala do compressor ligar. Não, peraí. Desliga aqui. Não, eu preciso ligar essa sala aqui, velho. Do compressor. Sério? Corredor. Ah, está... É, está ligado. É um cartão perfurado. Está ligado. Ei, eu tenho. Beleza, entrou. Eita, porra. Beleza, para subir aqui. Ô, caralho. Olha como é que ele fica indicando as coisas, cara. Com o dedo. Ok, quer me dar pezinho? A estátua quer me dar pezinho. A estátua quer me dar pezinho. Caralho, ele está me olhando para ver se eu consigo. Cai. Puta que pariu. Ele voltou aqui, mano. Beleza. Consegui. Olha lá, mano. Ele fica me olhando. Para ver se eu consigo. Tchau, amigo. Ariba, Beti. Tchau, amigo. Caralho. O que é isso, cara? Barulho estranho da porra. Barulho é esse, cara? Parece que tem alguém atrás de mim aqui. Que pariu. Opa, cheguei do outro lado do mercado. Tem um espelho aqui. Beleza. Eu tinha que pegar coisas, né? Coisas que estão marcadas como... Don't look at me. Beleza. Eu tinha que pegar umas coisas aqui. Beleza. Beleza. Tá, eu não tenho fusível para colocar aqui. Aquela mulher vai aparecer daqui a pouco. Eu vou atrair ela para cá, para... Uma sala de televisão. Opa. Eita porra. Eita porra. George, terminei de tirar as novas TVs Shinitsu da embalagem e organizei-as com capricho. Não deixe que nada de ruim aconteça com a nova Shinitsu GGG. É a nossa nova queridinha. Depois use o interruptor perto da porta para ligar tudo. Só não esqueça de primeiro verificar se está energizado. Caralho. É, eu não tenho o... Ah, mano. Vai se fuder. Toda hora a lanterna. Eu não estou com... Como é que é o nome? É... O fusível para ligar a... Eu vou ter que pegar o fusível para poder ligar a luz. Fusível aqui. Beleza. Nada, beleza. Tem que ligar. O lugar está sem energia. É uma caixa de fio. Ei, consegui. Ué, não tem como ligar aqui, não? Não era para meio que ligar a TV? Ou era para ligar para... Ou era para esse lado aqui? Não, não era aqui, não. É do outro lado, talvez. Talvez desse lado aqui. Porra. Ah, todas as televisões ligaram agora. Caralho. 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 O que é isso? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Ter julgado, observado a vista. Ela tentou tanto fugir dessas coisas. Ele sempre apontava os olhos para ela. Desliga, porra. Tem que colocar todo mundo para assistir a televisão. Tem que colocar todo mundo para assistir a televisão. tipo... Olha para lá. Ah! Ela não quer que olhem para ela. É ela! Caralho! Vem para o espelho! Vem para o espelho! Caralho! Beleza, faltam dois espelhos... Eita, porra. O mundo fica melhor sem os defeituosos. Eles trazem dor e causam dor nos outros. Você também é defeituoso? Rapaz. Sou não. Sou perfeito. O único defeito que eu tenho é tentar postar vídeo no YouTube e não dar porra nenhuma. Tá, eu tenho que tirar o fusível lá do negócio. Para poder passar. Pronto, vambora. Se eu tivesse uma moedinha, eu pegava essa chave aqui. Ou eu posso quebrar. Não. Mamãe estava fazendo jantar, mas agora ela está a congelar. Perto do fogo, o papai dormiria todo dia. Eu coloquei no setor de carga da Bahia. No sótão, ele teve coragem. Agora, meu irmão se esconde onde é feita a armazenagem. Eu estou legal, estou bem. Até que pimba. Eu já que estou mal, viro um lixo sem vida. Caramba. Tá, então eu tenho lugares, né? Desbloqueio e vou para a área de brinquedos. Beleza, eu tenho que pôr brinquedos na casinha aqui. Interessante. Na área dos brinquedos. Eu tenho que pegar os brinquedos. Equipe, a maior parte dos nossos brinquedos foi perdida no incidente. Vou manter a área selada e coberta até termos a nova coleção. Não entrem lá. Ela está sendo usada como depósito. Tem algumas caixas fechadas e um espelho lá. Anderson. E, sinceramente, uma energia brava e assustadora. Ok. Tá, a gente não abriu o cofre, né? Aquele cofre... Aquele cofre daquela sala lá das câmeras. Depois a gente volta lá. A gente já tem... Vamos dar uma olhada aqui. Onde é que ficam outros produtos para a gente poder pegar e usar. Vaza. Vaza daqui. Ele é da puta. Vai embora. Ah, a gente está em outra área. Essa é a área de alimentação. Policiais, para sua segurança, tenham cuidado redobrado ao passar pela fita amarela e entrar na cena do crime. Adverso, objetos cortantes de vidro no ambiente. Beleza. Cadê ela? Caralho, mulher maluca, velho. Ah, para cá tem... Beleza, pegamos um cartãozinho aqui. Ah, lá de manutenção. Fechada. Não tem nem a chave. A porta do West Wing está fechada. Tem uma chave. Tá, eu preciso pegar mais coisas. Provavelmente eu vou arrumar alguma coisa dentro da... Daquelas caixas registradoras, né? Eu estou empurrado. Eu estou empurrado. Não tem começou. Um... Cadê ela? Vem, 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 vem Vem Uma chave Chave da ala oeste A ala oeste tem o que? Não é minha culpa, deixe-me alone Beleza, a gente só quer te ajudar aqui Seguinte Tudo está acontecendo? Não é minha culpa, deixe-me alone Não é minha culpa, deixe-me alone Não é minha culpa, deixe-me alone Tudo está acontecendo? Não é minha culpa, deixe-me alone A chave da ala oeste Vamos embora A porta da ala oeste É como se encaixa Vamos lá. Chegando no local, a suspeita já havia desferido um golpe com objeto cortante no próprio abdômen e um ferimento fatal no próprio pescoço. Os paramédicos foram chamados e a fita da polícia foi usada para selar a cena do crime para investigação. A suspeita foi identificada como senhora Virginia Hall, que aparentemente tinha problema com o fato de ser vista em pública e ou ao ver o próprio reflexo. Caralho. É, ela é a menina que está aqui. Vou atender. Vamos vir para cá? Putz, para cá parece que não é uma boa ideia. Para lá parece que não é uma boa ideia. Vamos vir para cá primeiro. É para onde o carrinho veio. Que isso, cara? Cadê o carrinho que eu preciso? Peguei. Ah, esse era o boneco do irmão. Lá da casinha, pô. Caralho, os bonecos loucos ali, mano. Os carrinhos se mexendo que nem louco ali. Pensei que eu fosse ser atacado pelo carrinho. Que coisa é uma coisa. Não. Todos os carinhos estão se mexendo. Não, não. Até a próxima vez! E aí, ela é uma coisa que vem direita não. E aí, ela é uma coisa que vai ser terminada. E aí, ela é um efeito. É uma coisa que dá para ser impressionante. E aí, ela é uma coisa que vai ser impressionante neleco. o lugar é esse o lugar é esse o opa inimigo e eu não vou vir aqui agora não mano eu quis dar uma olhada aqui mas não não vou vir aqui agora não 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 vigor beleza agora tem mais estamina caramba se eu não tivesse subido aqui eu não teria pego nada vamos no frigorífico aqui embaixo o boneco da mãe beleza eita porra como é que sai daqui mano como é que sai daqui como é que sai daqui velho chave do freezer chave do freezer caralho caralho vai vai passar pelo canto vai passar pelo canto área de carregamento e 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 O sótão Beleza É, agora falta achar o resto Ok O sótão Tá, não tem nada ainda Falta o pai, né? Faltam outros bonecos aqui Faltam outros bonecos aqui Faltam outros bonecos aqui Faltam outros bonecos aqui É a ignição, nada. Tem um boneco aqui. Deve ser o boneco do pai. Beleza, vamos dar a volta. Aí o portão tá sempre prendendo. Deve ser algum defeito elétrico. De qualquer forma, lembra daquele truque com a empilhadeira que eu te mostrei. Que truque com a empilhadeira, porra? Que truque com a empilhadeira? A gente acabou de chegar. Eu acabei de chegar aqui, irmão. Você não me mostrou nada, não. Tem um truque com a empilhadeira. Provavelmente eu vou ter que pôr uma chave aqui na empilhadeira pra... Pra poder subir ali, mas eu não... Pegar alguma coisa aqui, talvez, mas... Não tem como, vamos ter que procurar. Caralho! Porra, de novo, cara! De novo, cara! O mesmo cara me assustou! Fizei aqui. O que que tem aqui? Nada, fechado. Munição. Não. 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 Ok Ah, tá, inimigo, porra Ah, eu tinha que desligar aqui também, porra Faltou um lugar aqui pra eu pegar Faltaram duas salas Uma eu chequei, a outra não Vamos lá Ai Mais vigor Beleza, cara Computador maluco, cara Ah, uma copiadora, porra Go fax yourself Vá se mandar Go fax yourself Beleza Beleza aí, ô Espírito mal educado Quatro reais Quatro dólares Dólares Ah, dois Ah, um e noventa e nove Ih, não vai dar Quatro Não, tem que ser certinho Tá Eu não tenho Eu tenho dois Eu tenho três aqui Peraí cinquenta Não, eu preciso de Eu preciso do certinho aqui Esse aqui é o que? Cinco Não vai chegar Vai chegar cinco aqui Cinco e quarenta e nove Não Ah, aqui eu já peguei Aqui é o que? Treze e noventa e nove Um e noventa e nove Dois Uma moeda Legal Agora o que que eu faço? Ah Eu posso usar essa moeda No ursinho Não posso? Eu posso usar essa moeda Ah, na parada de foto Já sei onde eu vou usar a moeda Passa Passa de costa Beleza Eu posso usar a moeda Bem aqui No negócio de fotos Aqui, ó O que que eu ganho com isso? É um slot Isso funciona Nossa Ah, meu olho Porra Caralho Olha atrás de você Aumenta a minha furtividade Caralho Caralho, mano É aquele bicho que aparece, cara Toda hora Que loucura, velho Que loucura Beleza Vamos olhar mais objetos Objetos de valor Ela tá bem aqui, a fantasma Vamos procurar mais objetos De valor Pra usar Na parada lá Eita, mulher Acha que eu tô rindo dela Não tô rindo de você não, minha filha Vamos voltar pra cá Que eu acho que a gente tem que buscar mais coisas aqui Don't touch me Don't touch me Vai embora Vai embora Vai embora, porra Eu tenho que entrar em algum lugar aqui, cara Ah, essa é a sala do... Como é que é o nome? Ah, eu não sei a senha, né? Eu não sei a senha Um olhar atento no espelho Não tem a senha do gerente Ah, eu preciso recuperar a energia daqui, né? Da sala de monitoramento Vamos lá, fazer o que a gente tinha que fazer antes Que a gente não fez aqui Ai Qualquer sala de monitoramento É o M Deve ser o M SC SM G Não tem isso aqui, cara Eu vou deixar aqui Isso aqui ativado Pronto Isso aqui deve devolver a luz do... Do lugar aqui Aê, parece que foi Vamos ver a senha do cofre aqui Cara, que jogo legal, mano Pensei que eu fosse enjoar, mas é legal Ahm... Tem alguma senha aqui, não é? Ahm... Quatro Ali na placa, talvez? Ah, talvez Deve ser Quatro Quatro Um Tem um Um na placa ali Cinco Dois Quatro Um Cinco Dois Será que é isso? Peraí, volta Quatro Quatro Um Cinco Ah não, eu não tô apertando, porra Quatro Um Cinco Dois Aê, era isso, cara Vida Detecção Vigou Caralho A gente pegou quase tudo Isso aqui nem era o objetivo principal Isso aqui era secundário Olha só Beleza Abrimos aqui o cofre O que que faz agora? Então galera, beleza? Depois de muito olhar essa merda aqui Explorar pra caralho Parece que tem que ficar usando os cartõezinhos aqui Vamos lá Dois Dois de novo Pronto A gente pegou uma moeda Com essa moeda A gente vai ter que abrir lá o negócio do A gente vai ter que abrir lá o negócio do Como é que é o nome? Dois Dois Um Com essa moeda A gente vai pegar o urso lá Na Naquela Naquele lugar lá Fechado, pô Atirar nas câmeras aqui Agora só tem que me lembrar O lugar onde fica Se eu não me engano é pra cá Vamos pra cá Essa mulher vai ficar vindo atrás de mim toda hora Porra É nessa ala aqui É bem pra cá Vambora Eu fiquei um tempão olhando, cara Até que eu me liguei Que eu tinha moedinha guardada no inventário Bom, eu tô aqui, não tô? É, aqui no mapa You are here Você tá aqui Área de brinquedo, armazém Eu tenho que ir pra onde tem um urso Urso de brinquedo E pegar a chave É aqui Boa Pegamos uma chave Chave do veículo de ignição Vambora É aqui, mano É aqui Beleza Beleza A gente fez ele bater aqui Aqui A gente pula pra cá Uai, como é que levanta essa porra aqui? Ah Olha só Tá, eu posso vir pra cá Pra baixo primeiro Vamos vir pra cá Pra baixo Pra cá Pra baixo primeiro Agora vamos vir aqui em cima Olha só Velocinina Mais um remédio Trancado Telefone Bora atender Ok Que viagem, velho Olha só Alguém morreu no corredor 4 Caralho Tá, vamos vir pra cá Ah Foi a mulher que se matou Ela se matou no corredor 4 Pode crer Tá cheio de inimigo aqui, mano Eu vou matar todo mundo Pode vir Ah, fechou Nossa, cara Cadê? Caramba, cara Meu irmão Meu irmão Que bicho chato Ele fica pulando Desviando o ataque O que que tem aqui? Vamos dar uma olhada aqui Aqui tem um boneco Boneco do pai Beleza Falta o da mãe Não, falta o da mãe Tá faltando um boneco O restante Qual boneco tá faltando? Qual boneco tá faltando? Não eram todos? Depósito de lixo Ah, aqui Filha Beleza Que dramático Ela chamou a si mesma de lixo Não sei porque tanta surpresa Olha Remédio Mais remédio Tem alguém que está fora Tem alguém que está fora Tem alguém que está fora Pode ter sido isso, né? Eita porra Caralho A mãe da menina Culpa o doutor Ai caralho Ah mano Toda hora Esse cara aparece aqui Beleza Beleza Abri aqui Mas é aqui Que a gente vai sair Beleza É voltar para a sala das bonecas Né? Onde é que é a sala das bonecas? É para cá Porra Para onde é que é? Caralho Caralho Onde é que é a sala das bonecas Mano? Eu tinha vindo para cá É aqui Nossa cara Beleza Vamos ler aqui Mamãe estava fazendo jantar Mas agora ela está congelada Perto do fogo Papai dormia todo dia Perto do fogo Eu estou legal Estou bem Até que pimba Já estou quase Caralho Mas onde é que ela estava? Nossa abriu Beleza Caralho Aquele era o dia Ela tirou o espelho da fixação Enquanto colocava a maquiagem da mãe Eu gosto Nossa mano Ela morreu Aqui? Caralho Vambora Bloco T Nossa Beleza Vamos procurar os blocos Bloco D Bloco A Robôzinho cara Olha essa merda Opa Bloco E Tinha bloco ali no balão Bloco H Gente tem mais bloco por aqui né Estourar os balões, não tem mais não Só tinha bloco ali naquela hora ali O que é para escrever? Ah, pode ser T Não, peraí Eu não tenho a mínima ideia do que é para escrever aqui, velho Ah, dá para ver aqui, ó Dá para ver aqui no espelho o que é para escrever Ah, vermelho, azul, amarelo, verde Vermelho Ih, qual que é o bloco vermelho? Não, não é você não Tá, o azul é aqui Não, cara, o azul é o E Beleza O vermelho é o... é o T? Não, o vermelho é o... Ah Não, porra, qual que é o vermelho, cara? É o D Morte Death Morte Acho que é isso Cara, roubou do caralho É, nada aconteceu por enquanto, né? Ih, mano Ficou tudo sombrio Como assim nada aconteceu? Por que que nada acontece? Era para acontecer alguma coisa aqui, cara Era para alguma coisa acontecer aqui Não aconteceu nada É para voltar, então? Vamos voltar, então, né? Fechado aqui? Ué Nossa, eu voltei Eu voltei, cara Eu estou no mesmo lugar de antes Não mudou nada Eu mexo aqui Ah Beleza Nossa Tá, é H H E ED Isso parece correto Mas Algo com o reflexo Está errado Ué Beleza Alguma coisa com o reflexo Está errado Será que é o contrário, então? Ela vai aparecer aqui? Cadê ela? Cadê ela? Caralho 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 Acabou Esse foi o último dos espelhos Porra Ela queria morrer Só uma pessoa tão egoísta quanto você Tentaria tirar isso dela Fico feliz de ver você falhar Caralho Porra É ela? É a menina Virginia Caralho 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 Beleza Aquele era o dia Ela tirou o espelho da fixação Enquanto colocava a maquiagem da mãe Ah, esse aqui eu já vi Caralho, mano Puta merda, cara Bom, acaba aqui, galera Essa parte aqui da Virginia Acaba aqui, beleza? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, mano Caralho Que foda, mano Esse jogo está muito bom Galera, lembrando Tem um novo parceiro no canal O Sombra YouTube Eu vou sempre estar colocando o link do canal dele na descrição Vai lá dar uma força para o cara lá, mano Ele está que nem eu lá Ele bateu uns 500 inscritos lá E ele está fazendo umas séries maneiras lá E é isso aí, mano Falou! Tchau! Tchau! Amém.